Eu faço tudo pelo nosso amor Eu faço tudo pelo bem do nosso bem, meu bem A saudade é minha dor Tá arrasando com o coração Eu não duvido que um dia eu te darei ser Meu amor, junte com um anel Pra gente se casar Cartoro na igreja Se você quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tem que compreender Andei São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte encarrafou E eu fiquei a pé A pé Tentei ligar pra você Orelhão da minha rua Está descangalhado O meu cartão está vazerado Mas você crê se quiser É É Mas você crê se quiser É É Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vive tão doença mais de mim Enfim, enfim Ainda por cima é uma tremenda gata Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia Tava tudo certo Mulher bonita mexe com o meu coração Se fosse mulher feia Tava tudo certo Mulher bonita mexe com o meu coração Não pego 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 Minha mulher me perguntou até Qual é? Qual é? Eu respondi que não tô nem aí Mentir Mentir De vez em quando eu fico admirando É muita areia pro meu caminhão Se fosse mulher feia Tava tudo certo Mulher bonita mexe com o meu coração Se fosse mulher feia Tava tudo certo Mulher bonita mexe com o meu coração Não pego 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 O meu cunhado já me avisou Que o seu desmola ele vai me entregar A minha sogra me orientou E se não tá certo é melhor parar Falei Ela não quis ouvir Perdi Ela não respeitou Eu juro A carne é fraca Mas nunca rolou Falei Ela não quis ouvir Perdi Ela não respeitou Eu juro A carne é fraca Mas nunca rolou Eu estava triste Tristinho Mas sem graça Que é tudo Moda Magrela Na passarela Eu estava só Sozinho Mas solitário Com um polistano E o canastrão Na hora em que cai o barro Eu estava mais bobo Que vontade